Tudo que ele passou, depois voltou, muito legal. Cara raiz, né? Cara raiz, né? Jogador raiz, né? Jogador raiz. Agora, vamos de uma inspiração para outra. Quer que eu faça a vinheta? Inspiração. Você sabe o que vai acontecer agora? Não, mas eu faço a vinheta. Então eu não faço a vinheta. Não faço ideia do que vai acontecer aí. Vamos lá. Solta a imagem aí. Não, não vai ter imagem, querido. Você tem que ficar ligado no que está acontecendo no programa, porque eu vou chamar Robson de Lázaro. Oh, meu Deus! Notícias ao vivo do Coritiba, que, olha, nessa parada da quarentena, teve tempo aí para fazer coisa boa, recuperar dois jogadores importantes de lesões, né, Dela? Bom dia! Bom dia, Lázaro. Bom dia, bom dia, ET, bom dia, Kelly. Um abraço para o Mauro que está jogando em casa, para você que está aí em casa acompanhando o show de bola. Mais uma semana começando e nós seguimos aqui atualizando todas as notícias para você ficar tranquilo aí na sua casa, esperando essa pandemia passar. Breve, breve, tudo vai voltar ao normal. Kelly Pedrita, o meia Giovanni e o zagueiro Natan Ribeiro ainda nem estrearam na temporada 2020. No período de pré-temporada, aquele período de treinos antes dos jogos, eles sofreram lesões graves. O Giovanni teve uma lesão de tendão e o Natan Ribeiro teve uma fratura no tornozelo. Vale a gente lembrar que ambos foram importantes na campanha do acesso no ano passado. O Giovanni marcou quatro gols em toda a temporada, jogou mais de 40 jogos com a camisa do Curitiba em 2019, fez um gol de falta fundamental na penúltima rodada da Série B, uma vitória por 1x0 sobre o Bragantino no Couto Pereira. E o Natan Ribeiro chegou já na reta final da campanha, participou de sete jogos, mas foi titular nesse período ao lado do Sabino, um período aí que o Curitiba ficou invicto, teve uma defesa muito segura. Então, são dois jogadores considerados importantes. A expectativa do Natan Ribeiro era voltar ao futebol no fim de maio e a expectativa do Giovanni é entre julho e agosto. Claro que agora, com esse período de paralisação do futebol, eles podem tocar as recuperações um pouco mais tranquilos, sem nenhuma pressa aí no tratamento com o departamento médico, ambos estão fazendo atividades em casa, receberam feedback, receberam também materiais do Curitiba para, inclusive, instrumentos, tipo bicicleta ergométrica, outros instrumentos de trabalho para esse tipo de recuperação. E em casa, eles estão tocando a vida para voltarem ao futebol o mais rápido possível. O fato é que, com a paralisação, eles vão perder menos jogos do que perderiam se o futebol seguisse normalmente. Então, a expectativa nesse período de quarentena é para a recuperação do zagueiro Natan Ribeiro e do meia Giovanni, para que eles possam finalmente jogar em 2020. Kelly? Isso aí, gente. Vamos aguardar e ficar em casa. Exclusive, nós também estamos em casa aí para jogar junto com a galera aí. Claro que o ET não ia deixar passar em branco, né? Não ia deixar passar barato, né, Delazer? É.